E olha, atenção, golpe do empréstimo. Mãe e filhos são presos acusados de um esquema criminoso em Niterói, na região metropolitana. Os dois juntos já têm... Nossa! Nossa senhora! Tá certa essa informação aqui? Olha! Hein, ô Clebão? Você não vai acertar. Você não vai acertar. Você não vai acertar. Quantas passagens você acha que esses dois aqui, ó, já tinham pela polícia? Diga lá. Cinco? Pode multiplicar isso aí. Pode multiplicar bastante essa conta aí. 20 vezes 5. Cem passagens pela polícia. A reportagem é da Mariana Albuquerque, no ar. Pelas fotos nas redes sociais, uma vida de luxo. Viagens, passeios, roupas e joias. Mas tudo isso às custas de alguém. Apenas uma das muitas vítimas do falso escritório de empréstimo consignado teve um prejuízo financeiro de aproximadamente 40 mil reais. Os suspeitos dessa armação, Cristiane Carvalho e o filho dela, Luan Gabriel, os dois foram presos no shopping São Gonçalo por agentes da delegacia de Niterói. Tudo isso na região metropolitana do Rio, após um trabalho de investigação. O que chama a atenção é a quantidade de anotações criminais dos dois. Luan tem 50 registros por estelionato. A mãe dele tem 63 anotações criminais por estelionato, além de associação criminosa e injúria. O escritório oferecia serviços de cartões bancários e negociação de dívidas. Com isso, é solicitado o comparecimento pessoal dessas pessoas, a sede da empresa ou ainda em outro espaço, previamente delimitado, nos quais é feita a contratação de um empréstimo em nome da vítima, cujo valor é repassado a essa empresa, essa empresa que opera de forma criminosa, ficando a vítima evidentemente no prejuízo e suportando aquela nova dívida contratada em seu nome. Mas o foco dos golpistas eram idosos aposentados com margem de crédito consignado junto ao INSS. A narrativa era de que eles tinham valores atrasados a receber e, através de um contrato com a empresa, o dinheiro seria entregue antecipadamente. Uma pessoa ainda está foragida, Ângelo, pai de Luan. Ele trabalhava no setor financeiro e era responsável pelo repasse dos valores. A polícia continua as investigações para localizar outros possíveis integrantes da quadrilha e o foragido identificado.